Música Bom, agora eu tenho uma dica muito legal, eu vim conhecer aqui o buffet árabe do WH Rio Pochotel e quem vai nos apresentar é o chefe Jorge Rodrigo, tudo bem chefe? Seja bem-vindo ao nosso programa Tudo bem, bom dia né? E eu estou aqui para apresentar o nosso buffet Tradicional buffet é há mais de 13 anos, que é nas quintas-feiras Então vamos fazer o seguinte, eu vou convidar também o nosso chefe do programa, que é o Danilo Dias Vem cá Danilo, tudo bem? Para conhecer também né Danilo? Eu já ouvi falar super bem do buffet do WH Repoti Não só da comida árabe, mas também de outras especiarias que eles usam No caso também de comida maranhense, frutos do mar também que tem Então estou curiosíssimo para conhecer Quero falar sobre o seu livro, não é isso? Me conta que novidade é essa? É, na verdade como eu participei da marca, daquele consultor da marca Filadélfia né Aí eu me tornei um dos dez embaixadores, dos chefes embaixadores da marca durante esse ano de 2013 E aí eles escolheram uma receita de cada embaixador para eu poder botar um livro que eles montaram Que vai ser publicado agora no final desse ano Que chique, parabéns viu? Então agora a gente vai conhecer o buffet aqui do nosso chefe Jorge Rodrigues O buffet árabe Começaremos pelas entradas Aqui a gente tem uma salada de folhas Uma salada de berigela, pepino e azeitonas Uma salada de repolho refogada Com especiarias, que são ervas finas O nosso tradicional tabule Daí começaremos já pelas guarnições Temos o arroz de alitria O mudarara, que é um arroz de lentilha com pimentos coloridos Arroz marroquino E o nosso tradicional arroz de carneiro Aqui nós temos uma pescada grelhada com manteiga de limão e alcaparras A tradicional charutada, também bem típica da cozinha árabe Que é uma berinjela recheada, abobrinha, machixe A nossa tradicional frango caramelado Caftas com cebolas grelhadas Quibe na coalhada E um dos pratos que tem a saída bem elevada Que é o carneiro com molho de menta e hortelã Daí passamos para outras iguarias Que é quibe frito Quibe de forno Pão sírio Esfirra, nossa esfirra fechada Mini esfirra Quibe cru E berinjela com pimentões coloridos Finalizar os doces, né? Para finalizar temos a sobremesa Uma torta floresta negra Pudim e um mousse de maracujá Eu já salivei só de olhar, chefe Está tudo lindo, parabéns Obrigado, agradeço em nome de toda a equipe Em nome dos parceiros Que eu tenho um grande parceiro na cozinha Chamado Raimundo Batista Que é um... É que tem sido... Eu acho que ele é um braço direito Eu sou esquerdo dessa cozinha Então agradeço, agradeço a todos que me ajudam E a vocês, por mais uma oportunidade Aí vale lembrar que o almoço é dia de quinta-feira É o bife árabe aqui no Rio Poti Hotel No WH Rio Poti Hotel Com música ao vivo também Ótimo isso então, né Dani? Além do bife ser... Né? Essa coisa maravilhosa O ambiente também é super agradável Né? Vale a pena você vir conferir Vem conhecer aqui no WH Rio Poti Agora chegou a hora de quê? Experimentar o bife do nosso chefe Bom apetite Bom, chegou a hora de experimentar Eu tô sorrindo, gente Tamanho do prato Que o chefe montou pro Danilo Acho que ele olhou tua cara assim de guloso, sabia? Não, depois da feira As pessoas botaram uma imagem Que eu como muito Gente, eu não como muito Eu sou super tranquilo Eu como só um pouquinho Como bastante Então, vamos lá, né? Bife árabe aqui do Rio Poti Hotel Todas as quintas-feiras Agora chegou a hora de experimentar Vamos lá Bife árabe aqui do Rio Poti Hotel Bife árabe aqui do Rio Poti Hotel Bife árabe aqui do Rio Poti Hotel Bife árabe aqui do Rio Poti Hotel